Fala rapaziada, tamo junto aqui para mais um vídeo e o vídeo de hoje é muito especial gente Porque a gente vai falar aqui sobre o quarto aniversário Então vamos falar tudo que vai chegar aí no quarto aniversário A data certinha, porque muita gente tá preocupada com a data, tá meio fazendo confusão Então você vai saber tudo, a data da live, a data que chegam os personagens, entendeu? Vamos fazer previsões aqui de personagem também, qual personagem que vai chegar ou não, entendeu? Então vem com nós que você vai saber também eventos, quantidade de cristais Tudo você vai saber nesse vídeo de hoje, é o vídeo definitivo aí sobre o quarto aniversário Você tem que assistir para você ficar por dentro de tudo aí sobre o quarto aniversário, beleza? Então vamos falar aqui sobre o quarto aniversário Mas antes deixa o like aí e se inscreve no canal, mano Porque a gente tá fazendo vídeo novo todo dia aí, live toda semana Então vem com nós, mano, porque a maior cobertura do quarto aniversário você vê aqui, mano Você sabe disso, então vem com nós aí, porque estamos chegando aí Cara, eu espero que até esse vídeo aqui já tenha batido 25 mil inscritos Tá faltando alguns inscritos, então se não bateu ainda Se inscreve aí no canal pra gente bater 25 mil inscritos ainda hoje, beleza? Então se inscreve aí pra dar essa moral marota E também pra você não perder nada Então a primeira coisa aí, a coisa mais importante aí É a data da live do Review and Stuff Que vai anunciar os personagens do aniversário E também a data do aniversário, entendeu? Então vamos lá analisar isso daí Porque muita gente aí tá confusa, então vamos lá Gente, vem comigo A data oficial aí pro aniversário do Dragon Ball Legends começar Que é a live do Review and Stuff Entendeu? Que eles vão anunciar os personagens do aniversário E aí sim começa o aniversário É a data dia 28 num sábado Dia 28, sábado de manhã Por que dia 28, sábado de manhã? Porque é no Japão Então vai ser dia 28, sábado de manhã no Japão Às 11 horas da manhã no Japão Mas no Brasil isso daí vai ser um pouquinho diferente Porque vocês sabem, tem fuso horário, essas coisas Então se no Japão é dia 28, sábado de manhã Às 11 horas da manhã No Brasil será sexta-feira Um dia antes, né? Sexta-feira às 11 horas da noite Entendeu? Então a live de revelação dos personagens Será sexta-feira às 11 horas da noite Então marca aí na sua agenda A nossa live aqui vai começar um pouquinho mais cedo, né? Vai ser sexta-feira à noite também Antes do review antes de começar A gente já vai estar fazendo nossas previsões e tal Na nossa super live aí de aniversário Então cola aqui Sexta-feira à noite Marca na sua agenda aí Dia 27 vai ser revelado os personagens do Dragon Ball Legends Beleza? Olha, mas tá dizendo que é dia 28 Dia 28 no Japão, meu filho Então aqui pra gente vai ser dia 27 Entendeu? Às 11 horas da noite será a revelação Então você vem comigo Porque sexta-feira eu estarei em live A noite toda aí, basicamente A gente vai fazer uma super live de sexta Então a gente vai conseguir ver os personagens ao vivo aí E a nossa super live vai ter participação de vários youtubers Então cola com nós Se inscreve no canal pra você não perder a super live Então é sexta-feira Beleza? Ah, Leon, então os personagens já vão chegar nesse dia? Cara, eu acredito que não Eu acredito que eles vão fazer igual foi no aniversário passado Que tipo, eles anunciaram o personagem em um dia E no outro dia Veio os personagens, entendeu? Então eu acredito que eles vão anunciar os personagens na sexta-feira à noite E aí só no domingo talvez Eles cheguem aí ou no sábado Aqui no Brasil Pode chegar aí depois Pra quem não lembra Ano passado, no aniversário do ano passado Foi sábado o anúncio E no domingo chegou Entendeu? Então vamos esperar aí Pra ver como é que vai ser Essa live marota aí Do Dragon Ball Legends Beleza? Então fiquem ligados aí Que eu não acredito que eles vão anunciar E não vão nem dar o tempo de divulgar Tipo assim, amanhã está chegando eles no jogo Entendeu? Então eu acredito que eles anunciem um dia E no outro dia Venham os personagens Entendeu? Apareçam os personagens no jogo Então eu acho que vai ser basicamente isso Entendeu? Então eu acredito que lá pra domingo No máximo domingo Chegam os personagens no Dragon Ball Legends Entendeu? Pra dar aquele hypezinho na galera Nossa, o personagem está chegando Eu tenho que formar cristais Ficar igual louco Entendeu? Então eu acredito que eles vão deixar Pelo menos um diazinho assim A gente naquela expectativa Pra fazer logo a suma Entendeu? Então eu acredito que vai ser assim As datas do aniversário Confirmada já está a data da live A data da live já está confirmada Que é sexta-feira A noite aqui no Brasil Então vem com nós Que você vai vir aqui Beleza? Então já explicamos aí as datas E agora temos que falar aqui Dos personagens Mano Quais personagens que podem chegar Então cara Goku Extinto Superior Completo É o que todo mundo Está postando aí Basicamente é o LF Que todo mundo quer Que todo mundo está esperando Faz séculos aí Desde que o jogo lançou O pessoal já está querendo Goku Extinto Superior Completo No jogo Então eu acredito que é a hora certa Da Bandai lançar O Goku Extinto Superior Completo Até porque Eles lançaram esse ano Já o DINFU Power Então possivelmente Já é uma Uma tática aí Para também chegar O Goku Extinto Superior Completo Então eu acredito Que vai ser sim O Goku Extinto Superior Completo Mas a gente ainda não sabe Se será dois banners Entendeu? Ou será um banner só Com o Goku Extinto Superior Completo E mais nada Entendeu? Pode ser que seja Apenas um banner E tenha outro banner Na parte 2 Com talvez um Ultra Entendeu? Um Vegito Ultra Que o Vegito adora Aparecer no aniversário Vocês sabem Quem relembra aí os aniversários O primeiro aniversário O Vegito apareceu O segundo aniversário O Vegito apareceu E terceiro aniversário O Vegito apareceu também Mesmo o aniversário Sendo do Godita O Vegito Eles encaixaram Um Vegito ali Entendeu? Então acredito Que no quarto aniversário Também vão encaixar Um Vegito ali Talvez até Ultra Entendeu? Talvez na segunda parte Do aniversário Mas enfim A primeira parte do aniversário É o Goku Extinto Superior Completo A maior aposta De todo mundo Beleza? Então agora Vamos falar dos eventos Que podem chegar aí No Dragon Ball Legends No aniversário No quarto aniversário Cara Primeiro evento aí Que todo mundo sabe Que sempre chega no aniversário É o do Sheilong O evento do Sheilong É muito bom Porque é mil cristais Na verdade Dois mil cristais Normalmente Porque é mil cristais É só de você Completar o evento Entendeu? E você pode escolher E você pode escolher a recompensa Do evento É o desejo Mais de mil cristais Entendeu? Então o evento do Sheilong Aí já é uma quantidade De cristais legais Lembrando aí Que nos aniversários anteriores Sempre a Bandai É Em questão de evento aí Dá mais de 10 mil cristais Para a rapaziada É a chance de formar Mais de 10 mil cristais aí É Ano passado Teve as 5 raids Então 5 raids em seguida Toda semana Tinha uma raid De mil cristais Entendeu? Eu acredito que esse ano Eles também vão fazer a mesma coisa Entendeu? De 5 raids em seguida Então já é mais 5 mil cristais Entendeu? Então A questão de cristais No aniversário Sempre é muito boa Entendeu? É sempre muito de boa Você consegue formar cristais aí Tranquilamente Vamos esperar que no quarto aniversário Seja a mesma coisa aí Ou até melhor Do que o terceiro aniversário Em questão de formar cristais Beleza? E agora rapaziada Vamos falar sobre Zenkai Possivelmente Algum personagem LF Deve receber Zenkai No quarto aniversário E aí Todo mundo já está falando Que é Vegito Blue Pode ser Vegito Blue Vegito Blue é uma boa aposta aí Para ganhar Zenkai No quarto aniversário Pode ser outros LFs aí também Como Madi Vegeta Também é um LF aí Que pode receber Zenkai No aniversário Ou até mesmo O Goku Extinto Superior Incompleto O Goku Ui Pode ser que ele receba Zenkai aí também No aniversário Então Vamos aí Fazer nossas apostas De qual Zenkai de LF Será no quarto aniversário Beleza? Deixa aí nos comentários O que você acha que pode ser Show E aí vamos agora Para o último assunto Do quarto aniversário Que muita gente aí Também vai perguntar É Charlotte Blue Será que o Charlotte Vai ganhar a transformação dele Em Super Saiyan Blue? Cara Não tem como a gente prever No aniversário passado O Charlotte Não recebeu a transformação Nenhuma transformação O Charlotte Já está há mais de um ano Sem receber a transformação aí Então É muito difícil A gente prever isso Então eu espero que o Charlotte Ganhe a transformação em Blue Justamente para ele conseguir A gente conseguir jogar com ele De novo no PRP Tá ligado? Muita gente gosta do Charlotte Gosta de jogar com o personagem Então Seria legal Uma nova evolução aí Para ele Beleza? Uma nova transformação Então o Charlotte Blue aí Expectativas De ele receber O Charlotte Blue aí No aniversário No quarto aniversário Então é basicamente isso Falamos da data Falamos sobre eventos Falamos sobre os personagens E falamos também Sobre Zenkai Então cara Tá tudo certinho aí Você tá vendo todas as informações Aqui do quarto aniversário Tudo que você precisa saber Tá aqui nesse vídeo Se ficou faltando alguma informação Deixa aí nos comentários aí também Beleza? Então é isso Você vai conseguir formar Bastantes cristais Para o aniversário Por conta dos eventos Do aniversário Você também Vai acompanhar a live Do Revealed Stuff Aqui no canal Com tradução Com vários youtubers Que você gosta Então é isso Se inscreve aí no canal Para você não perder O aniversário tá chegando Já é basicamente Daqui a duas semanas Mais ou menos Então se inscreve no canal Para você não perder Beleza? Tamo junto Deixa o like Se inscreve no canal E comenta aí Quantos cristais você tem Para o aniversário Beleza? Então valeu Até a próxima É nóis